Quem não conhece Severina Chiqui Chiqui? Quem não conhece o Seu Vavá, um campinense que gravou mais de 70 discos ao longo de 65 anos de carreira, que infelizmente nos deixou em janeiro do ano passado, em decorrência de complicações da Covid-19, mas eternizou a sua felicidade, a irreverência e principalmente o regionalismo. Mas antes de virar o Genival Lacerda que todos nós conhecemos, o rei da Munganga tentou seguir a carreira em outra profissão, jogador de futebol e com a camisa do Galo da Borborema. Entre 1949 e 1951, 1951 o 13 já era profissional, o que aconteceu é que ele foi atleta do segundo quadro, seria, digamos assim, o time aspirante e ele jogava de quarto zagueiro e era um atleta magro, em torno de 50 quilos e, em outras palavras, ele não teve tanto, vamos dizer assim, êxito na profissão, a prova é tanta que foi ser um grande cantor de sucesso posteriormente. E além do forró, a paixão pelo alvinegro do São José foi uma das heranças deixadas para as próximas gerações da família Lacerda. Essa paixão pelo 13 já é da família Lacerda, graças a Deus. Eu tenho uma camisa do 13 lá guardada há muitos e muitos anos. Quando eu venho a Campina Grande, compro uma camisa do 13, sou fã desse time, é o time do coração da gente. Meu pai era uma coisa interessante, seu Vavá contava várias histórias e uma delas foi seu Vavá dizer, meu filho, ele era um jogador bom danado, o cara quando viu dava logo um chute e o cara voava e não passava. O cara era bom de futebol. E após dois anos sem ser realizado, o maior São João do Mundo está de volta e o palco principal leva o nome dele. E uma das principais atrações da abertura será João Lacerda, que agora continua o legado do pai, o rei da Munganga e quem dera ter você de novo, de novo chegando. Quem dera ter você de novo, de novo chegando. Quem dera ter você agora, de novo me amando.